Música Bit.com.tv, passa no seu smartphone Um mapa de concentração de risco foi criado para alertar a comunidade dos pontos de maior concentração de estabelecimentos abertos e de circulação de público, mesmo com a publicação de decretos Música Os bairros com maior número de estabelecimentos abertos e com pessoas na rua são no Serrano, Santa Fé, Bela Vista e Cruzeiro Há ainda o descumprimento do decreto no bairro Fátima, região dos Planada, Desvio Riço e Vila Cristina Música O diretor da fiscalização, Rodrigo Azarotto, em entrevista para a Bit.com.tv, explicou o motivo da criação do mapa de risco A fiscalização tem agido preventivamente, nós estamos contando com seis equipes de fiscais agindo diuturnamente na cidade e além disso, a gente tem atendido demandas originadas no Alocaxias Alocaxias é um serviço da prefeitura que recebe ligações da comunidade no telefone 156 e após essas reclamações serem processadas, são encaminhadas à fiscalização e nós vamos em vistoria até esses locais para verificar se elas de fato fazem sentido se fizerem, a gente pede que os locais sejam fechados Nessas vistorias, nesses deslocamentos pela cidade, nos tem chamado a atenção que algumas áreas específicas têm se comportado de uma forma um pouco mais largada, as pessoas não têm cumprido as determinações Em função disso, nós tivemos a ideia de lançar um mapa de risco, um mapa de concentração de risco onde a gente informa quais são os bairros e as regiões de Caxias que existe um maior fluxo de pessoas uma maior concentração e aglomeração de pessoas na via pública, no espaço público Nós gostaríamos de salientar que esses bairros ficam localizados em diversas regiões mas os principais focos que a gente tem como precisar são os bairros Bela Vista e Cruzeiro a região do bairro Esplanada, bairro Santa Fé, bairro Serrano e bairro Fátima Esses são os focos de concentração de risco Nós pedimos encarecidamente que a população desses bairros, não só desses, de todos mas uma atenção especial para esses bairros Essa concentração tem nos chamado bastante atenção e nos preocupa bastante Então a gente pede que essas pessoas se comportem de forma diferente permaneçam dentro de casa, que só saem de casa para buscar alimentos, para buscar remédios se houver necessidade, mas que nos auxiliem e se comportem da forma adequada prevista no decreto, ficando dentro das suas casas Rodrigo Azarotto explica os motivos das pessoas não respeitarem os decretos Muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade em relação à informação Há um desconhecimento sobre o decreto, sobre essa determinação de não apertura dos estabelecimentos e muitas vezes nos causa espanto também que as pessoas não sabem nem da ocorrência do surto relacionado ao coronavírus As pessoas desconhecem a gravidade do caso, desconhecem a existência dessa doença e nos causa bastante espanto essa questão Então a gente pede que as pessoas, além de denunciar os estabelecimentos comerciais que estão agindo de forma irregular, que sirvam como transmissores dessa informação No total, já foram aproximadamente 2 mil denúncias entre o Alu Caxias, telefones diretos e as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde Deste 60%, o 1.200 foram orientados a fechar As outras denúncias não se confirmaram Dos estabelecimentos orientados a fechar, 9 foram advertidos porque voltaram a abrir e um foi multado e fechado o bingo por descumprimento do decreto e por atividade lista Bit.com.tv Passa no seu smartphone Hétory segue o Instagram de Filipa, que fala pelo Whats com a filha Jaque, que está na Austrália De lá bate um Skype diário com o pai, Elton, que reage ao status da netinha Júlia no Facebook que quer ser digital influencer, que é amiga de Denis no Twitch, que joga online com Gael Bit.com. Muitos perfis de público. Um só propósito há 25 anos. Conectar pessoas